E esse é um vídeo diferente dos que sempre publico aqui no canal. Não vou falar de obra, de construções ou de projetos. Coisas que sempre detalham aqui na comunidade VDS. E essa é uma pegada diferente. Vou provar que as pessoas são solidárias e existe muita gente boa no mundo. Provar que quando você abre mão de alguns confortos, a vida se torna mais prazerosa. E que você pode ir para qualquer lugar que você queira. A receita está na simplicidade. Não precisa de muito para ser feliz. Só precisa de paciência e comunicação. Vou detalhar como fiz uma viagem ao extremo sul desse planeta lindo chamado Bahia. E tem dois motivos para essa empreitada. O primeiro é provar que você pode ir a qualquer lugar que você queira. E o segundo é para documentar um lugar incrível nessa nossa Bahia. Eu diria que é um paraíso escondido no extremo sul. Um lugar que merece ser muito bem documentado aqui na nossa comunidade. E é nesse espaço que eu falo de viagens, de autoconhecimentos como essa. Falo de obras e construções, de cultura e tradição desse planeta lindo onde eu moro. E é por aqui também que eu falo da minha nada mole vida. Na lida com fotografias, vídeos e imagens aéreas. E um rebanho de coisas que estão contidas nesse processo. E para entender o funcionamento desse canal. Aí jovem, só tem um jeito para isso. Você vai ter que se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Mas o negócio é o seguinte. Estamos na cidade de Onápolis, no extremo sul da Bahia. Que fica a cerca de 650 quilômetros distante da capital Salvador. Essa cidade, que segundo dados do IBGE, tem 115.360 habitantes. E fica às margens da rodovia federal BR-101 e no entroncamento da BR-367. Onápolis foi fundada com a construção dessas rodovias. E antes da sua emancipação, era considerado o maior povoado do mundo. O município foi formado em terras que pertenciam aos municípios de Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro. E sua emancipação aconteceu em 1988. Seu nome vem de homenagens ao engenheiro Eunapio Piltier de Queiroz. Ex-secretário estadual de viação e obras públicas. Que em 1954, comprou 100 hectares de terra e doou para a formação do povoado. Essa é uma das cidades mais prósperas da Bahia. Vou detalhar isso mais adiante. E falando em BR-101, essa rodovia federal corta nosso país de norte a sul. Pense numa rodovia gigante. Ela nasce na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. E vai até São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Sua extensão é de 4.650 quilômetros. E sua construção foi entre os anos de 1950, pelo Exército Brasileiro. Ai Maria, é asfalto que não acaba é nunca. Agora vou mostrar como cheguei até aqui. E para isso, vamos voltar ao nosso vídeo para dois dias antes. Nossa peleja começa de fato na cidade de Entre Rios, as margens da BR-101. Fiquei aqui após realizar uma documentação de entrega de obras públicas na cidade de Aporá. Como já disse, essa é uma viagem motivacional para você que pensa que o ser humano é bicho estranho e excessivo. Também para quem pensa que para viajar é preciso ter uma boa conta bancária ou um limite bem generoso no cartão de crédito. No meu ponto de vista, viajar é se conectar com outras formas de pensar e de viver. E para isso, decidi fazer essa viagem de carona. Para esse trajeto, vou levar poucas roupas, meu material que uso para produção de imagens, segue comigo o cavalo do cão, minha DSLR velhinha de guerra, o microfone de lapela que ganhei do amigo Tales Antônio, um fotógrafo retado aqui da Bahia. E gente boa de primeira qualidade. Mas continuando, vou levando a barraca de acampamento. Essa peguei emprestado com meu amigo César Marques. E falando em César, esse amigo está fazendo uma viagem até a Califórnia com sua Kombi. Nessa viagem, segue com ele sua esposa Tati e também sua cadela Lara. Vale a pena conhecer o canal dele aqui no YouTube e acompanhar essa viagem. César Marques, o jornalista da Kombi. Mas com relação a minha viagem, além dos equipamentos para captação de imagem, estou levando R$ 50,00 em dinheiro, documentos e meu celular. E o objetivo é justamente esse. Contar com a solidariedade das pessoas para me locomover, me alimentar e dormir durante uma semana. A forma que uso para pedir carona é com um papelão. Escrevo o nome da cidade onde quero chegar e simplesmente deixo o universo conspirar ao meu favor. Quem conhece a minha história de vida já sabe que fiz algumas viagens de carona para produção de imagens para agência de estoques. E é lógico que vou contar a história dessas pessoas que fazem questão de me ajudar. Como a história de um amigo Romilson, um sujeito de pouco estudo, como ele mesmo se define, mas que tem um coração enorme. Entre os prazeres da vida é sentar na boleta sua carreta e viajar. E com o Romilson peguei a primeira carona nessa viagem. E conversa vai, conversa vem. E o papo estava bom, mas chegamos ao local onde ele iria sair da rodovia. E o próprio Romilson que arrumou a carona com o amigo Gustavo, um pernambucano do bem. E o nosso papo foi até a cidade de Itabuna. Outro sujeito extremamente apaixonado pelo seu ofício de conduzir uma carreta granelera com 25 mil quilos de farinha de trigo. E a primeira noite foi na barraca em um poço de combustível às margens da BR-101. No dia seguinte, almocei um delicioso feijão que o amigo Gustavo preparou. E mais a vida tem que seguir. E dessa vez a carona foi com o amigo Francisco. Pense no sujeito de gente boa. Um paraibano temente a Deus. E o nosso papo fluiu até a cidade de Onápolis. E lá foi recebido pelo amigo fotógrafo Urbino Brito. Um jovem de uns 70 e poucos anos que tem um corpo de menino. Em sua bicicleta, ele chega a pedalar 80 quilômetros pelas estradas rurais do município. E a dormida foi na casa dele mesmo. Urbino é de todo o site Nossa Cara, um portal de notícias do extremo sul. No dia seguinte, fui visitar o Parque Nacional do Descobrimento. E a carona foi com o amigo Alisson Dias. Arre Maria, pense num homem de coração bom. E já sobreviveu a um acidente terrível. Mas graças a Deus está vivo para contar sua história. Não cheguei a visitar o parque. Mas a conversa de uma tarde inteira foi com o cacique Pissaro da aldeia Trevo do Parque. Um homem gente boa e preocupado com seu povo da etnia Pataxó. No dia seguinte, fui a Porto Seguro. E a carona foi com os amigos do sindicato dos rodoviários do extremo sul da Bahia. Visitei o centro histórico e a movimentação do centro da cidade. A dormida foi na rodoviária da cidade. Tudo isso é uma experiência incrível em que é muito difícil de descrever a sensação de liberdade de quem se aventura nessa lida. Essa história tem muitas coisas a falar. Só por aqui já deu para perceber que é possível viajar com pouca grana, desde que você tenha boa vontade e paciência. É lógico que é muito importante abrir mão de alguns confortos que o cartão de crédito possa lhe proporcionar. Outra coisa menos importante para quem viaja de carona é o tempo. Você precisa abrir mão dos horários marcados se você pretende se aventurar nessa forma de viajar. E só a título de curiosidade, mas você já fez uma viagem desse jeito? Deixa aí nos comentários, diz para onde foi e como chegou. Comenta o vídeo. A nossa história não acaba por aqui. E como disse, o objetivo dessa viagem era provar que os seres humanos são solidários e que você pode contar com as pessoas. Mas todo viajante tem sempre seus objetivos. E o que me levou a aventurar de carona até o extremo sul é conhecer e documentar um lugar lindo e ao mesmo tempo desconhecido para muita gente. Trata-se do Parque Nacional Alto do Cariri, que fica em uma região montanhosa do município de Guaratinga. Arrimaria Pense num lugar lindo e incrível. São mais de 800 nascentes de pequenos riachos que vão desaguar no rio Puranhém. O parque tem uma área de 19.262 hectares de pura beleza. Mas isso eu vou contar em outra história aqui na Comunidade VDS. Essa é a deixa para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também não esquece de deixar o like para ajudar na divulgação do meu trabalho. E falando em trabalho, como vocês sabem, produzir o conteúdo desse canal trabalha que não falta. E a remuneração que o YouTube me paga não bate com os custos. Por isso que sempre peço a sua contribuição de forma voluntária, de qualquer valor que você ache justo e importante para manter esse espaço funcionando. Sua oferta pode ser por meio de Pix ou Paypal ou um valeu demais. Se quiser continuar assistindo essas aventuras, deixe sua oferta. Não deixe esse espaço minguar e nem a minha voz se calar que tem um muito a documentar nesse planeta lindo chamado Bahia. Tá feito esse registro dessa viagem onde construir novas amizades e novas histórias de vida e superação. E também conseguir provar que você pode chegar onde você quiser. Também falamos da cidade de Onápolis, uma terra de progresso e desenvolvimento. E parte desse progresso está pautado na plantação de eucalipto. Que na minha humilde opinião traz uma série de malefícios para o meio ambiente. Mas tem muita gente que depende muito da indústria da celulose. Então deixar quieto não vou falar mais nada. Então fica combinado assim. Em breve teremos um vídeo completo sobre a documentação do Parque Nacional Alto do Cariri. Onde vou falar das suas mais de 800 nascentes, suas cachoeiras e um rebanho de montanha linda desse lugar incrível. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se realmente gostou, sapeca o like e compartilha o link com os grupos do zap. Pede o povo para comentar e você também deixa seu comentário. Que eu vou ler e vou responder e é daquele jeito. Qualquer coisa que queira falar de forma pessoal, me chama no Instagram. Que lá está relatado toda essa viagem. Se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho é muita. Se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou. Mas eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também os 100 anos de tradição da festa de Emanjá. E os quase 300 anos da festa de Bom Jesus do Navegante. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.